Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos preparar juntos uma receita que é de comer rezando. Mas antes de colocarmos a mão na massa, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Bora lá cozinhar! Para a nossa salada, vamos precisar de duas xícaras de chá de macarrão integral cozido. Pode ser parafuso, gravatinha, o que vocês preferirem. Também vamos precisar de meia xícara de chá de ervilhas frescas, meia xícara de chá de milho verde, uma lata de atum light em água, um tomate picadinho, um quarto de cebola picadinha, duas colheres de sopa de salsinha picada e duas colheres de sopa de nozes picadas. Mas essas são opcionais, tá? Ah, e claro, sal e pimenta do reino a gosto. Agora, vamos para o molho, que é o que vai dar aquele toque especial. Separem duas colheres de sopa de azeite, três colheres de sopa de creme de ricota ou maionese light, o que vocês preferirem, uma colher de sobremesa de mostarda de jom e três colheres de sopa de leite. Primeiro passo. Reúna todos os ingredientes. Em uma tigela grande, coloque o macarrão cozido, as ervilhas, o milho, o atum, o tomate, a cebola, a salsinha, as nozes e misture tudo muito bem. Reserve. Agora, vamos para o molho. Em um recipiente à parte, coloque o azeite, o creme de ricota ou maionese, a mostarda e misture bem. Vá adicionando o leite aos poucos e mexendo até que o molho fique cremoso. Prontinho. Agora é só colocar o molho sobre a salada, temperar com sal e pimenta do reino a gosto e misturar bem. Fácil, né? E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado da receita e que ela faça sucesso na sua casa. Um abraço apertado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Tchau, tchau!